Olá, irmãos e irmãs, sábado 2 de janeiro de 2021, feliz ano novo àqueles para os quais ainda não nos vimos por aqui. Deus abençoe você esse início de ano. Hoje a igreja celebra a memória de dois bispos e doutores, São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno. Dois grandes santos da história da igreja. Quero acolher você que está comigo pelo YouTube, chegando agora, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, as notificações, deixa sempre pelo menos o like, o joinha, que assim você consegue interagir bem com o nosso canal, tá certo? Vamos refletir então a Palavra de Deus a partir do Evangelho. O Evangelho de hoje está em São João, capítulo 1, versículos de 19 a 28, e diz assim, Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, Quem és tu? João confessou e não negou, confessou. Eu não sou o Messias. Eles perguntaram, quem és então? És tu Elias? João respondeu, não sou. Eles perguntaram, és o profeta? Ele respondeu, não. Perguntaram então, quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou, eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor. Conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram, Por que andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mãos e irmãs, a Palavra de Deus hoje nos fala do testemunho de João Batista. E nós vamos entender e perceber o quanto é importante o testemunho da igreja e o testemunho do Espírito Santo dentro dos nossos corações. Hoje a igreja celebra dois grandes santos, bispos e doutores. Tem bastante coisa sobre eles na internet. São questões mais teológicas, que aqui para o modo, para o formato como o padre sempre faz o Evangelho do dia, não cabe muito, mas São Basílio e São Gregório, Nazianzeno, foram homens que apontaram o Cristo, esse reconhecer Jesus como o Senhor e o Salvador. E é isso que nós ouvimos aqui, olha. Eles estão perguntando, e a questão toda é o testemunho de João Batista. Quem é João Batista? Por um momento, João Batista já estava começando a ser confundido com o Cristo, com o Messias. Então vão até ele perguntando, quem é você? E aí é bonito o João Batista saber quem ele não é, né? Olha, eu não sou o Elias, eu não sou nada. Eu sou a voz que clama, eu não sou o conteúdo. Eu sou a voz que ecoa aquele que já está no meio de vós, mas que vocês não conseguem reconhecer. Olha, mas no meio de vós está aquele que não conheceis. Jesus já estava no meio do povo, já estava no meio, inclusive, dos fariseus. Mas vós não o conheceis. Aí ele diz, já está no meio de vós e vem depois de mim. E aqui tem algo de importante, esse depois de João Batista, tanto no tempo, quanto no passo de conversão. Por que João Batista chamou tanta atenção do povo e dos próprios fariseus? Porque ele pregava um batismo de conversão. João Batista pregava uma mudança de vida, uma interpretação da palavra de Deus que deveria alterar a vida das pessoas. Portanto, Jesus vem depois de João, significa depois desse esforço de conversão e do batismo que eles não aceitavam. Os fariseus não se batizaram nas águas do Rio Jordão. E aqui vem, então, como é que a gente vai reconhecer esse Jesus que já está no meio de nós? Celebrando, então, dois bispos doutores da igreja. Primeiro, com o auxílio da igreja, com o testemunho de 20 séculos de fé e que se a gente não cuida, a gente sai inventando uma nova igreja, um catolicismo muito ao nosso modo, que não nos liberta, não nos provoca, não nos cura, não nos melhora. Todo mundo que vai inventando uma fé muito moldada a si mesmo, vai simplesmente justificando as suas preguiças, quando não as suas imoralidades, isso não salva ninguém, meus irmãos. Hoje nós celebramos dois doutores. A fé você não inventa, a fé você recebe. E Cristo nos deixou a igreja justamente para que a gente reconheça aquele que está no meio de nós, mas que às vezes os nossos olhos não estão enxergando. A primeira leitura de hoje vai dizer, não é? Caríssimos, é lá da carta de São João. Caríssimos, quem é mentiroso, se não aquele que nega que Jesus é o Cristo? O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Olha aí, quantas pessoas usando o nome de Jesus, falando em nome de Jesus, quantas expressões de fé tem Jesus, imagem lá do sagrado coração de Jesus, mas lá se nega que Jesus é o Cristo, ou seja, que Ele é o Salvador, ou seja, que o ser humano não se redime a si mesmo. Nós somos redimidos em Cristo, no sangue de Cristo derramado na cruz, na sua ressurreição. Nós somos redimidos pelo Deus que se fez homem. Jesus não é simplesmente um homem iluminado que nos inspira, uma ética. É Deus feito carne. E tudo isso que Jesus foi e é, é pregado e anunciado a nós através da sua igreja e aplicado sobre nós nos sacramentos da igreja. Quem nega isso já é o próprio anticristo. Mas aí São João vai desenvolvendo a carta e lá no versículo 27 ele vai dizer, a sua unção, ou seja, a unção do Espírito Santo que Jesus dá, a sua unção vos ensina tudo. E ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme a unção de Jesus vos ensinou, permanecei nele. E aqui vem a necessidade, então, a fé da igreja. E essa unção, esse Espírito que unge aquilo que a gente escuta aqui todos os dias, esse Espírito que unge a própria doutrina da igreja e faz a gente enxergar mesmo, escutar mesmo, saborear mesmo tudo isso. Olha, a unção dele vos ensina tudo. É o Espírito Santo. Porque se não, João Batista olha para você e para mim e diz, olha, já está aí no meio de vocês, mas vocês não reconhecem, vocês não acolhem, vocês não sabem dele. Porque ele vem depois de mim, depois do batismo de João Batista. As prostitutas, os pecadores, faziam aquelas filas naquele batismo, que era um batismo de água, mas que já demonstrava a predisposição de uma conversão, de uma humildade. Meus irmãos, quem muito se justifica não sabe se arrepender. Quem é muito bom de justificação é ruim de perdão. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Parece que quanto mais pecador é, mais teólogo quer ser. Você já reparou isso? As pessoas erram, pecam e elas resolvem fazer teoria, filosofia e teologia dos seus pecados. Por isso que não reconhecem a Cristo, por isso que não tem uma gota de amor a Jesus e por isso que não vão se salvar, porque ele vem depois de mim, de João. Depois dessa água aqui, olha como vai dizer o Evangelho. Eu não mereço desamarrar a correda, sou sandálias. E olha que João Batista era um homem muito mais santo do que nós, né? Aí ele vai dizer, termina o Evangelho. Isso aconteceu lá em Betânia, além do Rio Jordão, onde João estava batizando. João batizava no Rio Jordão. Essa conversa onde ele diz, ele já está no meio de vós, mas vocês não o reconhecem, foi além do Jordão. E lá, além do Jordão, para além do batismo de João, é que ele disse, olha, ele vem depois de mim. É como se João Batista estivesse dizendo assim, para enxergar o Cristo, que não sou eu, vocês estão enganados, é preciso passar por mim, é preciso passar pelo Rio Jordão, é preciso passar pela água do batismo, pela água do arrependimento. Ele está depois disso. É depois desse arrependimento, desse quebrantamento, que a gente verdadeiramente enxerga Jesus. Por isso, hoje, irmãos e irmãs, peçamos ao Espírito Santo de Deus e a sua unção, que nos ajude a enxergar Jesus, e passarmos nas águas dos nossos arrependimentos necessários. Pecado ainda é pecado. Não mudemos o nome das coisas. Quem muito se justifica, não vai enxergar o Cristo. Não vai enxergar a presença dele, que já está no meio de nós. Por isso, todos os dias da nossa vida, peçamos, vinde Espírito Santo. E todos os dias da nossa vida, escutemos a voz da igreja, que clama no deserto, preparai, aplainai, os caminhos do Senhor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.